Do you want to get high performance in your life? Stay tuned! Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia e eu conheci o processo de coding através da Juliana quando ela estava passando pelo processo e logo após veio estudar, se aprofundar na área mas eu só realmente compreendi o que é o processo de coaching e quanto isso agrega na tua vida e quanto isso pode ser transformador quando eu comecei a fazer o meu processo eu comecei a fazer o coaching num momento muito delicado da minha vida um momento que eu estava me questionando muito, que eu estava colocando em xeque os meus valores os meus princípios um momento que eu já estava me perguntando se os meus valores e os meus princípios se eles não eram distorcidos e o coach veio então, ele me permitiu então que eu me redescobrisse que eu descobrisse, que eu me fortalecesse, que eu encontrasse a minha essência o meu eu mas é claro que isso não deu de uma maneira consciente né, foram através das sessões foi muito, através da postura da Juliana, uma postura muito forte, muito incisiva e então eu digo que pelo menos para mim foi assim eu classifico o processo de coaching em duas etapas a primeira etapa então foi uma etapa emocional que trabalhou de forma não consciente esse meu fortalecimento e eu só fui perceber isso, me dar conta disso no momento que eu comecei a perceber que eu estava bem que eu estava mais segura que eu estava mais forte e passado então esse momento a gente vai para a segunda etapa do coaching que é a etapa racional eu não sei dizer se com todo mundo o coaching ocorre dessa forma mas comigo eu senti dessa forma primeiro então foi uma etapa emocional uma etapa que para mim não foi nada consciente que eu fui me resgatando eu fui encontrando o meu eu, como eu disse antes mas de forma não racional e depois disso então veio a segunda etapa do coaching então te reconhecendo sabendo quem tu é o que tu quer para a tua vida quais são as tuas metas a partir de agora metas e objetivos esses que não são iguais àqueles de final de ano início de um novo que a gente sempre traça mas são metas e objetivos que realmente são aplicados que realmente podem ser atingidos e para cada meta se pensa em algumas estratégias de execução estratégias essas que realmente a gente se tem que colocar em prática até porque a gente é cobrado disso é como se fosse um tema e a cada sessão eu teria que mostrar esse meu tema feito uma outra característica do coaching que eu achei muito bacana também foi embora não sendo o objetivo o meu objetivo a minha vida foi dividida em vários segmentos e a cada duas, três sessões a gente pensava em cada uma dessas áreas pensava se estava bom, se não estava o que poderia mudar pensava em como mudar em algumas estratégias para conseguir melhorar então assim eu digo que o coaching ele trabalha com o tempo todo ele não trabalha só aquilo que realmente tu quer ele trabalha com um ser global que assim nós somos e eu posso dizer assim né finalizada já essa etapa do coaching que os ganhos foram muitos porque eu me tornei uma pessoa mais forte eu resgatei a minha identidade eu não mais questiono os meus valores os meus princípios isso estava acontecendo porque era um momento complicado mas que com a ajuda do coaching eu consegui superar isso eu sou extremamente agradecida né por ter essa por ter tido essa oportunidade um outro ganho que eu vejo muito significativo na minha vida é a questão de eu sempre fui uma pessoa que diante de uma situação que eu não gostava eu me calava era essa a minha estratégia eu procurava não manifestar a minha insatisfação esse presidente me calava mas com o coaching eu descobri, eu aprendi a me posicionar mas a me posicionar a me comunicar mas de uma maneira muito assertiva para tentar solucionar a situação realmente e então esses foram os ganhos do coaching para mim mas eu acho que como foi o meu caso que eu comecei a fazer porque eu tinha uma questão específica mas eu acho que o coaching ele é ideal ele é bom para qualquer pessoa porque os ganhos são muito grandes porque ele procura trabalhar com o ser de uma maneira integral te ajudando em diversos segmentos em diversas áreas da tua vida uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é a postura da minha coach porque antes de ser a minha coach ela é a minha amiga eu sou amiga da Juliana já há bastante tempo nós somos amigas de infância e eu confesso que eu tinha um pouco de receio em fazer esse processo com ela mas mas eu acho que a Juliana soube muito bem separar a nossa amizade com o processo que ela estava fazendo comigo então ela foi extremamente profissional eu percebo que em alguns momentos eu falava para mim mesma nossa se fosse a minha amiga Juliana ela não teria essa postura né então assim para ver o quanto o quanto realmente ela ela foi profissional e e o quanto realmente ela pode né te te ajudar então eu realmente recomendo a todos a todos esse processo acho que realmente é como eu disse antes é muito enriquecedor ele pode realmente mudar a tua vida mudar a tua vida para melhor até a próxima né e para